Preparado para morrer? Talvez seja assim que você está sentindo agora. Olha o sábio. Imagine você receber diagnóstico de câncer. Cássia nova, do que está no Brasil. Fazer quimioterapia durante um ano. Perder os cabelos. Fica fraca. Perder até mesmo a vontade de viver. Perder a faduta, a compreensão, o carinho. E muitas vezes nesse momento, nem carinho a gente recebe. Eu posso entender o que você está passando. Porque o passeio por isso é muito difícil. Sabe, aquele momento em que o seu médico chega para você, depois de você ter feito a quimioterapia e você volta no médico para fazer a cirurgia, você pensa assim, acabou. É só eu fazer a cirurgia e ele terminou tudo. Só que quando você chega no seu médico, ele diz para você, eu não vou fazer a sua cirurgia. Aí você pergunta, mas por que, doutor? Poxa, estava tudo certo. O oncologista me mandou para fazer a cirurgia, porque acabou a quimioterapia, eu não tenho mais que fazer a quimioterapia. Graças a Deus, eu não preciso mais fazer a quimioterapia. E o médico diz para você, mas a quimioterapia não matou a sua criança. Pelo contrário, ele rendeu mais. E você vai morrer. Eu sinto muito te dizer isso. Mas eu como profissional, sou obrigada a te falar a verdade. Você vai morrer de qualquer jeito. E se eu colocar a minha mão aí, você vai morrer mais rápido ainda, porque o seu câncer é invasivo. E ele vai invadir rapidinho e você vai morrer depressa. E aí, como você se sente? Seu estado é deplorado. Você olha para aquele tumor que já invadiu parte do seu corpo, de certa forma que nem você sabe como falar com Deus. É só um milagre mesmo. E esse milagre tem que vir pela mão do médico. É necessário que esse milagre venha pela mão do médico. Mas o médico se recusa a fazer o trabalho que ele tem que fazer. Mas aí, você tem que usar a sua fé e acreditar que Deus vai fazer a obra através da mão do médico. Aí, você diz para ele, foi o que eu disse. Eu disse para ele, doutor, se precisar assinar uma autorização para o senhor fazer essa cirurgia, eu assino. Mas o senhor vai fazer essa cirurgia porque eu quero viver. O senhor vai fazer essa cirurgia e vai dar tudo certo. E eu vou sobreviver. Eu tenho certeza disso. Porque Deus é grande. E Deus não vai me abandonar. Neste momento tão difícil, Deus não vai me abandonar. E foi o que eu fiz. Fui para a cirurgia. Dez horas de cirurgia. Hemorragia. Hemorragia. Quase. Mas a minha vida estava na mão de Deus. E eu falei com Deus que eu só queria sobreviver se fosse para ajudar outras pessoas a não passar pelo que eu passei ou a superar, se fosse o caso. E aqui estou eu. Já. Há quase dez anos. Estou aqui. Para te ajudar. Ajudar você a superar. Ajudar você a renovar sua fé. Sua fé em Deus. Sabe? Acreditar em você mesmo. Acreditar em Deus. E até se possível passar essa fé sua para o seu médico. Porque o seu médico ele tem que sentir a fé que você tem. Porque o meu médico ele sentiu isso. Ele tanto sentiu que ele fez questão de colocar um comentário no meu livro. Ele admitiu. Ele fez a cirurgia. Mas quem fez o milagre foi Deus. Deus abençoe vocês. em nome do Senhor Jesus. Amém.